O Independiente está aqui E nós viemos a goiá O que vai ter que ver? O que vai ter que ver? Todo mundo junto no ar Todo mundo junto se tiver a discussão na porra do jogo Confiança boa, o jogo virou A bola batendo os caras e entrou Colocamos fé, coragem, personalidade Dá oportunidade, caralho Ligamos o que temos que fazer Só ajusta essa energia Lembra-se o que o Alas falou, rapaziada? A gente não pode ser menos que quinta-feira, rapaziada É daquilo ali pra cima É daquilo ali pra cima Bora, Serra? É natural o desgaste Mas não se poupem Se cinco sobreviver, os cinco vão entrar e vão ajudar Não se poupem Vamos iniciar como a gente tem que trazer a falta de pressão Lateral na área, escanteio, concentra na bola parada E nas faltas tem que intermediar a área também Só ajusta o contra-ataque Não pode ser menos que o jogo passado, rapaziada Dá pra gostar de ver lá de fora, que vão vibrando Disputando bola Não pode ser menos que aquilo Vão vibrando com a final que ele trouxe o nosso objetivo Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Um, 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 um Um, um Vamos, vamos lá Vamos, rapaziada O que é isso? Vai, 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 vai! Um, dois, três, dois, três!